Ai, ai Rincon, sapiência conhecido também como Manicongo, certo? Vambora Oh, yeah Se a terra tá seca, nóis erga É um mundo Manicongo, não tem regra Tem várias ideias no meu pote Tamo dando pinote, ninguém pega Companhia do som é um sucesso Quando o ritmo é bom, sossega Sucinta, eu sinto um enredo O futuro é o gueto, ninguém nega Trazendo luzes, tipo Las Vegas Já fiz minha vela, navega Ligeiro no pique de um carteiro Meu som na rua, entrega Tão original, eles alegam O instrumental, minha colega Um papo letal e o final Tem bomba nessa bundega Mundo Manicongo, por aqui é tipo dança Eu danço, nossa lei é tipo dança Eu danço, duas opções Dança, eu danço, esse é o mundo Manicondo, por aqui é tipo Dança, eu danço, nossa lei é tipo Dança, eu danço, duas opções Dança, eu danço, bambara Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Ei, ai, ai, sejam todos bem-vindos ao Mundo Manicongo, certo? Bambara, 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 dance, eu dance, bambara O futuro eu avistei, isso foi quando eu olhei pra trás Me conectei com meus ancestrais, eu escutei onde você vai Eu fui, um pouco de pimenta eu pus, compus, aquela batucada conduz Tô fazendo meu rito sem cruz e a luz vermelho e o preto seduz A minha maneira, psicodelia, críticas, crenças, quem avalia? Sem regalia, não é só os kit, mas o jogo virou etimalia Quando tinha nada, tudo valia, é a nossa bandeira, ninguém lia Corpo dança na roda, é demanda, tô fazendo ciranda que nem lia Dança, impulsa, se não for um axé, vou expulsar Música não vai, fica a busca, música só vai ficar sussa Música não vai, fica a busca, música só vai Mundo money congo, por aqui é tipo dance, eu dance Nossa lei é tipo dance, eu dance Duas opções, dance, eu dance Esse é o mundo money congo, por aqui é tipo dance, eu dance Nossa lei é tipo dance, eu dance Duas opções, dance, eu dance Tô metendo dançar da minha maneira Tô fazendo dançar da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô metendo dançar da minha maneira Tô fazendo dançar da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Ei Ai ai Vambora Oi manhã Ei vambora Uau 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 Legenda Adriana Zanotto